Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bem, queridos, vamos refletir nessa noite, vamos meditar sobre um tema que eu creio que é muito importante, principalmente em função dos aspectos que esse tema ele compreende, não só na nossa vida pessoal, particular, mas acima de tudo na nossa vida espiritual também. Bem, te convido a você abrir a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, a gente vai meditar, a gente vai dissecar um pouco a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, amém? Vamos ler, vamos todos juntos, ao anjo. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rogamos para que o teu Espírito nos alcance, nos dê entendimento, discernimento da tua palavra, desobstruindo a Deus todo obstáculo, todo empecilho que de fato nos impeça de prestarmos atenção na revelação e acima de tudo nas promessas que o Senhor tem a nosso respeito, que nós possamos compreender de fato a tua palavra na essência, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Queridos, quando Cristo me encontrou e eu me converti a Ele, ou seja, quando eu fui ao encontro de Cristo, eu tinha uma compreensão muito equivocada do que significava ser cristão. Eu tinha uma ideia muito distante daquilo que, graças a Deus, hoje eu compreendo do que é a caminhada cristã. Os meus primeiros passos na igreja, eles foram marcados por uma vontade muito louca de um ativismo desenfreado. Eu queria participar de tudo, eu queria estar em todas as programações e isso para mim era o suficiente para eu me relacionar com Deus. O fato de eu estar na EBD, o fato de eu estar nas programações missionárias, o fato de eu participar das atividades sociais da igreja, o fato de eu já ministrar e participar como professor de uma classe, o fato de eu estar à frente de um discipulado, o fato de eu estar conduzindo um pequeno grupo, isso para mim, num princípio, era suficiente. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que o Evangelho, ele não diz a respeito daquilo que a gente faz, mas o Evangelho diz a respeito daquilo que a gente é. E eu demorei um pouquinho de tempo para compreender isso. E quando eu compreendi de fato que o primeiro aspecto do Evangelho é relacional, a minha vida ela deu uma guinada. Eu comecei a entender aspectos, premissas básicas da fé cristã que até então eu não entendia. Não que eu deixei de participar das atividades da igreja, mas elas não eram o meio para eu me relacionar com Deus. Eu comecei a me relacionar com Deus, de fato, quando eu compreendi que a minha relação com Ele era pessoal. Ela tinha que ser íntima, eu tinha que sentir a presença de Deus, eu tinha que ter convicção da presença de Deus. Ela não podia ser temporal, ela não podia estar ligada a uma ação, a uma programação, mas ela deveria fazer parte da minha vida o tempo todo, o dia todo. O texto que a gente acabou de ler fala justamente sobre uma igreja que confundiu esses aspectos. A igreja de Éfeso, quando ela foi fundada, ela teve o privilégio de ser pastoreada pelos apóstolos Paulo, pelo apóstolo João, muito provavelmente Timóteo também cuidou de gente ali. E não foi por causa de palavra, não foi por causa de ensino, mas foi por causa de mentalidade que essa igreja passou pelo que passou. Foi por conta da mentalidade equivocada que essa igreja foi repreendida do jeito que ela foi repreendida por Jesus. E são esses aspectos que eu quero trazer à tona, para a gente pensar hoje, refletir, meditar e entender se a gente estiver incorrendo no mesmo erro, o que a gente precisa fazer para virar essa chave, o que a gente precisa fazer para de fato caminhar no evangelho, mas de maneira não ativista, mas sim relacional. O que eu quero dizer com isso, gente? É que naquele grande dia, e isso está destacado principalmente nos evangelhos, são palavras de Jesus, ele não vai se dirigir a nós, em função daquilo que a gente fez, mas daquilo que a gente é. E o fato de eu entender aquilo que eu preciso ser, é que vai me condicionar de fato a fazer as coisas, a participar das atividades de maneira correta. Ou seja, a atividade ela não vai ser o meio pelo qual, mas ela vai ser consequência da minha relação com Deus. Vamos entender um pouquinho essa igreja? Eu quero destacar alguns objetivos. Primeiro, eu quero frisar de fato o aspecto relacional, a postura que eu e você devemos ter enquanto cristãos, e o nosso real testemunho diante da igreja e fora da igreja. Um outro objetivo que eu quero destacar é que os nossos esforços, a nossa transpiração, o nosso suor, ele não deve ficar apenas, ou ele não deve ficar focado apenas na obra em si, na atividade em si, mas sim em amar a Deus, independentemente das circunstâncias. Se eu pudesse resumir para vocês, de que maneira a gente deve se relacionar com Deus, é amá-lo incondicionalmente. Os três primeiros livros, os três primeiros capítulos, melhor, do livro do Apocalipse, eles revelam as cartas que o Senhor Jesus escreveu às igrejas da Ásia Menor. O nosso destaque, como a gente acabou de ler, ele está concentrado na igreja de Éfeso, que justamente se encontra no capítulo 2, dos versos 1 ao 7 que nós acabamos de ler. Essa carta, ela foi mais ou menos escrita há mais de 2.000, 2.300 anos atrás, mas Jesus, e aí esse é um comum pensamento e um entendimento dos estudiosos, é que essa igreja, ou melhor, que essa carta, ela não parasse no tempo. A ideia de Jesus é que essa carta, ela não ficasse restrita apenas a Éfeso, por mais que ela tivesse sido endereçada, mas que o seu ensino, as suas doutrinas, também alcançassem as igrejas da Ásia Menor. E aí a gente pode falar de Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo e etc. Só que essa carta, que foi escrita há mais de 2.300, 2.500 anos atrás, o grande objetivo de Jesus é que ela fizesse parte da minha e da sua vida hoje. É que ela alcançasse a plenitude da igreja, ou seja, os tempos atuais. E quando a gente olha para essa carta, eu não sei vocês, mas eu me vejo dentro dessa carta, eu me vejo vacilando em alguns erros dessa carta, eu me vejo acertando, eu me vejo indeciso, eu me vejo perdendo o foco, mas sendo repreendido a converter a minha visão. Em algum momento da minha vida eu me enquadrei, eu me identifiquei com a fala de Jesus, com o raio X de Jesus sobre essa igreja. Essas cartas, a sua grande maioria, elas foram escritas num formato padrão. Você acha, eu creio que você sabe bem disso. Boa parte delas contém saudação, uma avaliação da parte de Jesus acerca daquela congregação, uma exortação e uma promessa de recompensa aos vencedores. Vitória aqui não era conquistar algo, mas perseverar em Cristo. E o conteúdo de cada uma dessas cartas era e é específico e fala a respeito das necessidades de cada igreja citada. Éfeso, por exemplo, era uma cidade, era a maior cidade, a mais rica, a mais importante da Ásia Menor. Era o centro do culto a Diana, cujo templo jônico era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, era uma cidade cheia de superstição e também um dos centros de culto ao imperador. Eram nesses contextos que o Senhor Jesus, o Espírito de Deus direcionava os seus apóstolos para plantar igreja, gente. Era essa visão de expansão do reino, de atividade da igreja, de crescimento da igreja, era romper por esses lugares. E não era fácil você ser um cristão, um cidadão de Cristo, um embaixador do reino de Deus numa cidade como essa, assim como não é hoje eu e você sermos no Rio de Janeiro, uma metrópole, uma grande metrópole da nossa nação. É difícil a gente de fato entender e perseverar em função da avalanche de informação que a gente tem, em função das contras culturas que são impostas a gente. Mas o que eu quero destacar com vocês já de início nesse momento, é que tudo aquilo que a gente precisa saber, como se portar, como reagir, como caminhar, está na palavra de Deus. A gente não precisa recorrer a nenhum outro local. A gente não precisa recorrer a nenhuma outra literatura. Tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. Amém? Como eu disse, os cristãos de Éfeso foram privilegiados, porque eles foram instruídos por dois grandes homens de Deus. Apóstolo Paulo, João, Timóteo também passou por ali, alguns estudiosos também creem que Priscila e Áquila pastorearam essa igreja. E quando Paulo se dirige aos Efésios, por volta de 62 d.C., ele mostra a esse povo, por meio das suas orações, que o seu desejo era que essa igreja crescesse. Pensa comigo, na fé, na sabedoria, na revelação do Pai, da glória, mas principalmente no amor. A preocupação do apóstolo Paulo não era no crescimento numérico, mas era no crescimento individual dos indivíduos. Era no crescimento individual dos cristãos. Ele não estava preocupado com quantidade, mas ele estava preocupado com maturidade. A própria palavra diz que eu e você devemos crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus. É esse crescimento que a gente deve buscar. É esse crescimento que a gente deve almejar. Já no livro do Apocalipse, que foi escrito aproximadamente 30 anos depois, traduzi no intervalo mais ou menos de 33, se é que a gente pode aproximar assim, Jesus que escreveu essa carta, e João entregou essa carta à liderança da igreja, essa carta, ela tinha uma preocupação muito grande, que era conceituar amor. Em meio à vida da igreja, em meio à caminhada da igreja, em meio às experiências que a igreja estava passando, a preocupação de Jesus era que o povo entendesse o significado do amor. E aí eu perguntei-me, por que desta igreja não ter desenvolvido, vivenciado, preservado, o amor que foi plantado, ensinado, enraizado pelos pastores que passaram por lá? Qual foi a dificuldade que essa igreja enfrentou? Quais foram as causas deste amor ter se esfriado? Essa montanha russa, esse sobe e desce, esse elevador, essa temperatura do amor que ainda oscila nos dias de hoje? O que aconteceu que essa igreja perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu o conceito dessa palavrinha-chave que diz respeito na nossa relação com Deus e na nossa relação enquanto comunidade? É essa a resposta que eu quero, na verdade, construir com vocês nessa noite. Eu quero identificar com vocês juntos, quais foram as causas e o que essa igreja deveria ter feito para resgatar, de fato, o primeiro amor. Quando a gente volta para a carta aos Efésios, a gente não precisa lá, a gente vai perceber que no capítulo 3, versículo 17, 18, 19, que o desejo do apóstolo Paulo era que os santos de Efésios, eles ficassem unidos e fortalecidos no amor, comunhão, laço, relacionamento. A preocupação dele era que os enfrentamentos da vida, as perseguições, a própria relação interpessoal entre os irmãos não fosse um obstáculo para que eles se amassem. Ele chega a utilizar o verbo estar no gerúndio, numa postura de regularidade, de constância, de estilo de vida. A gente cresce quando a gente ama. A gente cresce quando a gente ama o próximo. A gente cresce espiritualmente quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas. E ele sabia, Paulo, que esse ensino e essa revelação da parte do amor de Deus era muito importante para a vida da igreja. Muitas das vezes a gente tende a pensar que Deus não nos ama, não é verdade? Que em função de estarmos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, Deus deixou de nos amar. Mas, o objetivo de Paulo foi, e o objetivo de Jesus é que eu e você tenhamos convicção de que Deus nos ama. A gente precisa sair hoje do templo, não o culto, mas a gente precisa sair do templo com a convicção de que Deus nos ama. E ele nos ama mesmo na dor. Ele nos ama na alegria, ele nos ama quando a porta aberta é nos liberada, ele também nos ama quando a gente se encontra com a porta fechada, ele nos ama quando ele diz sim para a gente, ele nos ama quando ele diz não para a gente, ele nos ama quando ele nos abençoa, ele nos ama quando ele nos repreende, Deus nos ama em toda e qualquer situação. mas quando a gente lida com as sortes da vida, o que Deus de fato espera de nós é a fidelidade. A fidelidade nada mais é do que uma forma de a gente demonstrar amor a ele. Eu não vou à igreja, eu não estou com os irmãos por barganha, por interesse, mas o convívio, a comunhão, a coinonia, ela é estimulada pelo amor do Senhor. O aspecto relacional, ele precisa fazer parte da nossa vida e isso vai muito ao encontro do que eu disse no início da nossa reflexão. Muitas das vezes eu pensei que amar a Deus seria a tradução de um ativismo e eu me enganei profundamente porque no final das contas eu queria era barganhar de Deus. Senhor, eu participo das suas atividades, eu estou ativo na igreja, eu sou um dizimista fiel, o Senhor precisa me abençoar. Alguém já pensou assim? Quando Jesus escreve aos Efésios, ele elogia a igreja, ele elogia aquela comunidade pelas suas boas obras, pelo trabalho duro. Ele relata uma igreja ativa, atuante, trabalhadora, eles testaram os professores para ver se seus ensinamentos eram reais, eles suportaram as dificuldades, eles perseveravam sem cansar, mas eles haviam perdido o seu calor, o zelo por Cristo, eles haviam perdido isso e quando isso aconteceu, eles começaram a passar os movimentos de boas obras motivadas não pelo amor de Cristo, mas pelas próprias obras, eu vou tentar traduzir isso, eles continuaram a trabalhar, mas eles perderam a motivação, eles continuaram a exercer as atividades que Jesus elogiou, mas o foco era errado, eles continuaram a mesma programação, a mesma grade, a mesma estrutura, mas não tinha adoração, não tinha fogo, não tinha calor, não tinha relacionamento com Jesus, era como se eles se transformassem em profissionais da fé, era como se eles estivessem ali batendo ponto e isso fez com que a igreja foi se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando pelas suas próprias obras, o que antes era uma relação de amor, foi resfriando em mera religião, sua paixão por ele se tornou pouco mais do que uma ortodoxia fria, o que é isso pastor Murilo, é você simplesmente ser mecânico na fé, é você cumprir um rito, fazer parte de um ritual, mas sem fogo, sem unção, sem dependência do Espírito Santo, sem intimidade com Deus, e isso mesmo praticando as mesmas obras, olha que armadilha terrível é isso na minha e na sua vida, porque muitas das vezes a gente pode se enganar de que o fato de estarmos na igreja é um sinal do nosso relacionamento com Deus, o fato de estarmos prestando um culto é sinal de intimidade com Deus, o fato de estarmos pregando, tocando, sendo educadores, participando das atividades da igreja, é um sinal de intensidade, não é, até porque a gente, eu creio que por conta de uma tradição equivocada, a gente diz que vai à igreja, mas raramente a gente diz que aos domingos a gente vai prestar culto ao Senhor, já começa por aí, porque o culto ele não termina irmãos, era isso que estava acontecendo aqui, o culto se resumia duas horas, duas horas e meia de encontro, contextualizando com o nosso tempo, o culto se resumia aos encontros oficiais, o culto se resumia às programações, mas o que Jesus estava querendo dizer aqui, é que o culto não tinha que terminar, o culto tinha que continuar nas casas, o culto tinha que continuar nos lares, o culto tinha que continuar na rua, testemunho, o pastor Lúcio falou hoje de manhã sobre isso, sobre a essência do verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador, ele é um adorador o tempo todo, ele é um adorador na fila do banco, no mercado, ele é um adorador dentro da igreja, sim, mas acima de tudo fora da igreja, o seu caminhar, a sua procedência, o seu testemunho, falam, adoram, santificam o nome do Senhor, essa igreja se perdeu nas obras, ela se tornou uma igreja fria, e eles ainda eram rodeados pelo paganismo, eles ainda eram rodeados pelos falsos mestres, e a igreja de Éfeso, ela teria tido uma ampla oportunidade para corrigir essas falhas, essas dificuldades de entendimento, para confrontar justamente esse modo frio, gente, porque esse modo frio, ortodoxo, engessado, esse modo sem fogo, sem unção, é coisa do mundo, é coisa do inimigo, é ardil do inimigo, é para que a gente se satisfaça com um pouco, meus irmãos, Deus tem muito para a gente, mas tem muito para a gente, só que às vezes a gente se contenta com tão pouquinho, a gente busca tão pouco, a gente ora tão pouco, a gente se resume a esse tempo, e esses irmãos nem templo eles tinham, a gente vai falar de templo depois do primeiro século, a gente cai nessa frieza muito pela falta de distanciamento, dessa apostasia que a gente tem de Deus, eu estava conversando com os jovens hoje pela manhã na classe, uma das batalhas que a gente muito enfrenta no nosso dia a dia, que para mim é uma batalha espiritual, é a gente negligenciar a nossa devocional com Deus, é quando a gente parte para a atividade e a gente nem sequer teve um tempo com Deus, esse para mim é o primeiro sinal de que a gente está caindo, é quando você começa o dia sem ter um encontro com Deus, é quando você bate primeiro para bater o cartão lá, ou colocar o dedinho lá na, no ponto do seu trabalho, é você já pensar nas atividades laborais que você tem, é você pensar assim no aspecto profissional, corporativo, mas você se esquecer de ter o seu encontro com Deus, para mim é a batalha que a gente enfrenta, o mundo ele comunga para que eu e você a gente negligencie esse aspecto, para que a gente só se satisfaça com o que acontece aqui, e que a gente acaba perdendo a intimidade com Deus, essa igreja, a igreja de Éfeso, ela perdeu a intimidade com Deus, ela perdeu a relação, e a gente acaba perdendo isso quando a gente não abre a Bíblia, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não ora a Bíblia, quando a gente não vive a Bíblia, conversando com eles hoje de manhã, eu frisei esse aspecto, de fato a gente vive num tempo muito corrido, muito tribulado, mas se Deus é a prioridade da minha e na sua vida, a gente tem que começar o dia com Ele, a gente tem que começar o dia com Deus, um dos objetivos de Paulo, também a igreja de Éfeso, era que essa igreja compreendesse o amor de Deus, através de uma experiência particular, intimidade, você só vai saber daquilo que Deus ama se relacionando com Ele, você só vai saber daquilo que desagrada a Deus se relacionando com Ele, a gente hoje vive, boa parte de alguns crentes, eles vivem uma espécie de terceirização da fé, eles dão amém, 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 por coisas que eles não experimentaram, coisas que deveriam ter experimentado, aspectos, vivências, novidades na sua vida, que eles deveriam ter experimentado, mas eles dizem amém sem saber o porquê, a gente precisa de experiências particulares com Deus, a verdade que Deus nos ama e que deu a sua vida e que nos deu vida, perdão, em situações que experimentamos, cria um aspecto durável em nós, que o inimigo não pode roubar ou destruir facilmente, aquilo que Deus e a gente experimentou nele, com ele, por ele, para ele, o inimigo não pode roubar, aquilo que é fruto da nossa relação com Deus, o inimigo não vai roubar, o ponto é que a gente estagnou, a gente parou num tempo, a gente parou numa comunidade, está bom do jeito que está pastor Murilo, irmãos, essa semana, se a gente pudesse relatar três grandes episódios que a gente acompanhou no mundo, foram episódios catastróficos, essa semana e nas semanas passadas, o terremoto em Marrocos, uma represa na Líbia que estourou e dissolveu cidades e bairros, e eu nem preciso falar das chuvas que acometem o sul do nosso estado, tanta desgraça, tanta coisa ruim, e se a gente vira a página para o aspecto humano, pessoal, os crimes hoje, daquilo que a gente chamava bárbaro há 20, 30 anos, hoje eles são recorrentes, a coisa está indo para o rumo hoje, desenfreado, e a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa estar íntimo de Deus, a gente precisa estar firmado nele, amparado pela sua palavra, para a gente não vacilar, não tropeçar, o tempo está feio, mas isso não é motivo para eu e você perdermos a esperança, nem para a gente virar a nossa face, nem para a gente desanimar, pelo contrário, é motivo de eu e você preservarmos a nossa esperança nele, porque ele nos ama, mas o nosso amor por ele precisa ser traduzido da lei desse tempo, da lei desse espaço, alcançar a nossa vida como um todo. Os desafios que a gente enfrenta em pleno século 21, eu penso que o principal desses desafios é de fato a gente identificar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Muitas das vezes a gente fabrica as nossas verdades e a gente acrescenta essas verdades na revelação do Senhor. E essas verdades elas acabam se tornando o nosso manual de fé e prática e não aquilo que Deus já revelou e direcionou na sua palavra. Lá em Efésios capítulo 5 versículo 17 se puder projetar olha o que diz esse texto preste atenção portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade de Deus eu gosto dessa versão algumas versões vão dizer mas procurem descobrir mas a melhor tradução daquilo que o verbo no grego quer dizer é que a gente deve compreender entender a verdade que já foi revelada irmãos o nosso combustível é esse é entender a vontade de Deus é compreender a vontade de Deus não é descobrir não é esperar não é buscar mas é compreender é entender aquilo que já foi revelado a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa agradável e perfeita a nossa missão aquilo que é o nótio o empurrão é a gente a cada dia a cada passo compreender a vontade de Deus na vida coletiva e na vida particular na vida familiar e na família espiritual compreender entender aquilo que já está revelado só que a gente se prende a práticas desse mundo práticas de pessoas que não são da igreja e a gente acaba trazendo essas práticas esse modo de viver para dentro do evangelho na nossa relação com o Senhor a gente fica buscando os sinais a gente fica buscando revelações sobrenaturais místicas a palavra está sendo clara para a gente compreender para a gente entender aquilo que já foi revelado mas aí a pergunta que fica é como compreender como entender como viver aquilo que já foi revelado se a gente não se relaciona com a revelação de Deus essa igreja essencialmente ela encorreu nesse erro ela deixou de buscar naquilo que já tinha sido revelado e ela começou a buscar naquilo que era a prática do mundo ela deixou de entender e compreender o que era a vontade de Deus para mixar trazer combinar fazer um combo com aquilo que era a prática e a experiência e a vivência do mundo quando eu falo mundo irmãos eu estou falando de sistema de modo de pensar eu não estou abolindo as coisas eu não quero abolir as coisas boas do mundo das coisas boas que Deus criou mas aquilo que vai de encontro ou seja contra a revelação de Deus esses desafios que a igreja de Éfeso enfrentou nós também enfrentamos nesse tempo o nosso primeiro amor é o amor que Cristo nos dá a Deus e uns aos outros essa igreja quando ela perdeu quando ela abandonou o primeiro amor ela deixou de se relacionar com Deus ela deixou de se relacionar como igreja a coinonia a comunhão ela deixou de ser praticada era como se cada um estivesse no seu quadrado no seu cantinho se reuniam prestando culto acabou o culto cada um para o seu canto vinha uma outra data se reuniam acabou o culto cada um para o seu canto o primeiro amor não é essa tradução de vida o primeiro amor ele traduz intimidade com Deus intimidade com os irmãos é muito sério quando a gente fala isso que você é o meu irmão é muito sério quando você diz alguém na família espiritual de Deus que ela é a sua irmã é muito sério quando a gente diz que fazemos parte da mesma família espiritual cujo Deus pai é o pai de todos nós isso é muito sério só que essa igreja ela perdeu a essência ela se dirigia a Deus ela se dirigia aos irmãos de maneira equivocada o versículo 4 vamos lá capítulo 2 verso 4 diz que Jesus ele aponta essa queixa diante da igreja tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor essa palavra primeiro no grego significa a palavra protos ela se refere muito mais a qualidade do que a uma importância cronológica ou numérica não é uma questão de ranking não é uma questão de escolher de maneira subjetiva mas aquela igreja ela foi perdendo a característica da essência do amor eles deixaram de se relacionar eles deixaram de buscar a Deus e automaticamente esse amor ele deixou de ser qualitativo na sua essência assim o primeiro amor o qual Jesus coloca como manchete como destaque é o melhor amor é aquilo que de melhor eu e você podemos fazer é aquilo que de melhor eu e você podemos expressar o melhor amor o primeiro amor é aquele fogo incensante constante que nos faz buscar os perdidos se relacionar com Deus a todo tempo pensar nas coisas de cima o tempo todo e acima de tudo viver em adoração constante a Ele é o melhor amor mas esse melhor amor ele precisa ser cultivado ele precisa ser regado porque senão ele acaba sendo investido pelas obras como foi investido por essa igreja e aí ele acaba perdendo o seu lugar a sua missão no meio do seu povo essa expressão que Jesus utilizou para falar do amor da igreja a igreja de Éfeso ela ela é empregada por exemplo na parábola do filho pródigo no evangelho de Lucas capítulo 15 versículo 22 quando diz mas o pai disse aos seus servos trazei de pressa a melhor roupa e vestí-lo e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés quando o filho retorna da sua vida libertina quando o pai diz trazei a melhor roupa é essa expressão que é utilizada aqui a nossa relação com Deus precisa ser marcada com aquilo que a gente tem de melhor você tem entregue a Deus o que você tem de melhor ou você tem entregue a Deus aquilo que é a sobra do seu tempo ou aquilo que é o melhor no seu entendimento ou aquilo que é mais confortável para você nesse tempo o melhor de Deus na minha e na sua vida ele já se cumpriu Jesus Jesus é o melhor de Deus na minha e na sua vida e Deus deu o seu melhor ele entregou o seu filho de graça mesmo eu não sendo merecedores ainda assim a palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro quando nós éramos pecadores quando a gente abantona o primeiro amor a gente perde o testemunho da igreja e isso é tão evidenciado em outras passagens das escrituras como em Romanos capítulo 8 versículos 35 ao 39 quem nos separará do amor de Cristo a tribulação a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todos os dias somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem as principados e potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o melhor de Deus Jesus é o melhor de Deus para minha e para sua vida a mesma palavra protos é utilizada em Lucas capítulo 10 versículos 41 e 42 quando Jesus responde a Marta dizendo Marta, Marta estás ansiosas e afadigada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada o ponto é que a gente está se contentando não com a melhor parte quando eu comecei a entender esse aspecto irmãos eu fui percebendo graças a Deus que o problema não era Deus o problema era eu eu estava me contentando com muito pouco e o que Deus quer para nós é o melhor e sabe qual é a boa notícia é que só depende de mim e de você não depende de mais ninguém só depende de mim e de você querer o melhor de Deus só depende de mim e de você experimentar o melhor de Deus só depende de mim e de você viver o melhor de Deus só depende de nós irmãos nem o inimigo principal do potestade pode impedir eu e você de experimentarmos o melhor de Deus só depende da gente a oportunidade de desfrutar da presença do Salvador tinha chegado por exemplo a casa de Marta e Maria servas de Jesus no momento de dificuldade quem escolheria largar seus afazeres de desfrutar a melhor parte às vezes essa decisão ela chega em momentos assim em momentos onde a gente tem que escolher tomar uma decisão e essa decisão por exemplo no meu caso vai impactar minha casa vai impactar minha esposa vai impactar os meus filhos mas o que eu quero salientar mais uma vez é que nada impede a gente de tomar a decisão certa nada impede a gente de viver o melhor de Deus o inimigo não impede a gente de viver o melhor de Deus o mundo não impede a gente de viver o melhor de Deus pastor Murilo então o que impede a gente porque a gente se contenta não com a melhor parte mas com a boa parte e Deus tem o melhor para a gente irmãos Deus tem o melhor para a sua casa Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor para os seus filhos Deus tem o melhor para o seu casamento Deus tem o melhor para o seu cônjuge Deus tem o melhor para os seus colegas de trabalho Deus tem o melhor para os seus colegas de escola Deus tem o melhor para os nossos irmãos em Cristo Deus tem o melhor para a nossa parentela Deus tem o melhor para nós mas se a gente não se relaciona com Ele como que a gente vai fazer a escolha certa? primeiro a gente precisa entender como Maria a diferença entre prioridade e emergência prioridade é a qualidade do que ou de quem é o primeiro prioridade é a qualidade do que ou de quem é o primeiro emergência é uma situação crítica, um incidente, um caso de urgência infelizmente a gente cria várias situações de emergências em nossas vidas quando afastamos do primeiro lugar do primeiro lugar do pódio do nosso coração o Senhor Jesus Mateus 6 versículo 33 busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas todas as demais coisas, as coisas básicas da vida as coisas necessárias da vida vos serão acrescentadas promessa de Deus para mim e para você busquem pois o reino de Deus e a sua justiça sabe o que significa justiça aqui nesse versículo? modo de vida modo de vida seja justo nesse tempo como Jesus fez seja justo aonde você andar como Jesus o fez seja justo aonde você está como Jesus foi ser justo é um estilo de vida um modo de vida que faz com que a gente se aproxime dele se relacione com ele e faz com que a gente escolha de maneira correta só que a gente tem muitas desculpas e aí irmãos os atributos que Deus se comunica com a gente os atributos que ele não se comunicam com a gente eles são perfeitos na sua essência e na sua relação Deus ele nos ama Deus ele é misericordioso Deus é bondoso Deus é abençoador Deus é galardoador Deus é bom perfeitamente bom mas Deus ele é justo ele perdoa? perdoa mas a gente fica fora de sermos responsabilizados pelos nossos atos não e essa bola de neve ela acaba se tornando e ganhando uma proporção muito grande fazendo com que a gente tome as decisões erradas e como é que a gente faz para sair desse laço caminhando para o final como é que a gente muda essa fotografia esse raio X de uma igreja que começou tão bem uma igreja que foi pastoreada por homens de Deus uma igreja que teve doutrina uma igreja que tinha ensino uma igreja que tinha ortopraxia uma igreja que colocava a palavra em prática mas que num determinado momento ela perdeu a visão e eu quero chamar a sua atenção para isso hoje porque é num piscar de olhos que as coisas acontecem e aí quando a gente vai ver assim como essa igreja se apostatou ou seja, ela se distanciou de Deus a gente também o faz e a gente pode estar vivendo isso de uma maneira que ainda não está clara para muita gente como então converter ao caminho correto o próprio texto lá em Apocalipse no versículo 5 a gente tem a resposta e essa resposta ela vem de Jesus vamos lá comigo Apocalipse capítulo 2 versículo 5 lembra-se de onde caiu arrependa-se pratique as obras que praticava no princípio não se arrepender irei a você tirarei o seu candelabro do lugar dele tem três verbos nessa passagem três atitudes três ações para que a chama do melhor amor fique acesa por todo o tempo nas nossas vidas lembra-te pois de onde caíste a intenção de Jesus aqui não é para que o nosso passado de vida pecaminosa venha à tona ou para que o erro venha à tona ou para que o nosso vacilo fique constante latente na nossa mente mas sim que eu e você lembremos que ele foi o único que estendeu a mão o único que nos perdoou ele, ele, o nosso Senhor o nosso Deus foi ele que tirou eu e você do lamassal do pecado é para a gente se lembrar disso isso precisa ficar muito claro para você quem estendeu a mão primeiro foi ele do jeitinho que você era ele estendeu a mão para você aleluia por isso glória a Deus por isso segundo arrependa-te o Senhor deixa claro aqui que somente com o arrependimento genuíno seremos capazes de fazer a última atitude que ele nos aconselha arrependimento é um conceito que está muito batido hoje em dia o verdadeiro arrependimento ele não é e fica restrito apenas na confissão do pecado mas o verdadeiro arrependimento ele te leva ao caminho correto as práticas corretas a se converter ao Senhor o verdadeiro arrependimento ele faz com que você tenha uma metanoia completa ou seja uma transformação completa na sua mente no seu corpo na alma no espírito você confessa mas você retorna ao caminho de Deus esse é o verdadeiro arrependimento e a última atitude ele diz volte a praticar as primeiras obras enfim Cristo nos ensina que aquele furor aquela vontade de falar dele de fazer por ele e de que dele por ele para ele são todas as coisas representam o início o meio e a eternidade do nosso relacionamento com ele tudo o que a gente fizer tudo tem que ser para a adoração do nosso Senhor e meus irmãos eu tenho a gente foi pastoreado por uma por uma pastora lá em Campos que ela dizia o seguinte quando a Bíblia diz que são todas é que são todas as coisas quer comais quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus faça tudo para a glória de Deus meu irmão suas atividades sejam elas profissionais ou não faça tudo para a glória de Deus seus relacionamentos familiares faça tudo para a glória de Deus seus planos seus projetos de vida estabeleçam eles para a glória de Deus cada passo que você der dê para a glória de Deus cada conquista sua celebre para a glória de Deus cada adoração para ele adore para a glória de Deus provavelmente você conhece ou talvez você esteja passando por um momento de esfriamento de enfermidade na fé e a gente aprendeu hoje que o amor de Cristo ele supera nosso amor a Cristo graças a Deus por isso porque nosso amor a Cristo é frágil mas o seu amor é poderoso e enquanto nosso amor a Cristo fica em atrito com nosso amor ao mundo o amor de Cristo não poupou a si mesmo e se entregou completamente por nós Paulo ele contrasta coisas do mundo com a insondável realidade do amor de Cristo que decidiu dedicar a nós a escolha é nossa a escolha é nossa ficar com os olhos fixos no Cristo que nos ama ou desviar nossa atenção para as coisas do mundo que odeia a Cristo em Cristo nada nos separa Deus tem o melhor para a sua vida e eu quero entregar essa palavra a você não como um clichê e um jargão mas como uma promessa de Deus para a sua vida Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor para a sua casa Deus tem o melhor para o seu filho Deus tem o melhor para o seu cônjuge Deus tem o melhor para a sua vizinhança Deus tem o melhor para essa igreja mas a gente precisa tomar a atitude e são essas atitudes que eu quero destacar aqui para a gente fechar a nossa reflexão primeiro não se contente com o pouco queira mais de Deus certa feita eu ouvi uma analogia que ela traduz muito bem esse aspecto que eu quero contrastar aqui alguém uma vez disse para mim num retiro falou assim pastor Murilo quando a gente está com sede o que a gente faz? quando a gente está com sede gente o que a gente faz? bebe água quando a gente está com fome quando a gente está com frio quando a gente está cansado e por que que a gente se contenta com tão pouco de Deus? é porque a fome e a sede que deveriam ser latentes elas não são nas nossas vidas eu quero que você entenda que o melhor de Deus ele deve ser buscado conquistado possuído tomado na posse na luta na garra mas acima de tudo sempre privilegiando a sua relação com ele eu quero que você saia daqui hoje no bom sentido dessa expressão em crise no seguinte sentido de que quando você vai chegar em casa quando você chegar a casa você vai ter um encontro com Deus e você vai falar para ele o seguinte pai eu desejo ter mais fome da tua palavra eu desejo ter mais sede da tua palavra eu quero viver o melhor que o senhor tem para a minha vida e o melhor que o senhor tem para a minha vida é Jesus eu quero ser íntimo de Jesus eu quero ser próximo de Jesus eu quero caminhar com Jesus eu quero viver esse amor não o amor que eu fabrico mas o amor de Cristo em mim eu quero que você saia daqui com essa decisão hoje e repito nada nos impede de viver e de experimentar a melhor parte de Deus e por último saiba saiba quem você é em Cristo saiba quem você é tenha tenha isso muito claro tenha isso muito em mãos que não fique dúvida nenhuma quem você é em Cristo Jesus que não fique dúvida alguma o que Cristo representa para você que não fique dúvida alguma acerca do amor de Deus para a sua vida que não fique dúvida alguma que o melhor de Deus já foi liberado que o melhor de Deus já foi entregue que o melhor de Deus Deus já te deu e isso faz com que você tenha um entendimento de fato de quem você é você é filho você é filha do Deus Altíssimo não se contente com pouco não se contente com a mediocridade não se contente com o raso queira mais de Deus busque ao Senhor renove a sua fé avive a sua fé busque ao Senhor em oração mas não corra no erro de traduzir isso nas ações mas traduza isso no seu relacionamento com Ele amém eu quero orar por você quero interceder pela sua vida pela sua casa no sentido de que se você quiser hoje experimentar não no sentido empírico mas viver tocar e partilhar o melhor de Deus você pode fazê-lo hoje e eu quero interceder por isso pela sua vida pela sua casa eu queria te convocar a orar comigo a esse respeito a interceder comigo nesse respeito queria que você curvasse agora a sua fronte se você quiser ficar de joelho te convido a você ficar da melhor maneira possível mas eu queria que você batalhasse comigo agora em oração tudo colabora para que a gente se conforme com um pouco mas diante da plenitude da magnitude do nosso Deus a gente está perdendo muito tempo porque Deus tem grandes coisas ao nosso respeito Deus tem promessas para serem liberadas ao nosso respeito e a gente pode viver e experimentar e testemunhar dessas promessas hoje e é isso que eu quero te convidar você também que está cultuando conosco em casa vamos orar agora e vamos interceder por isso Senhor obrigado pai por abrir os nossos olhos obrigado Deus porque a tua palavra hoje ela chamou a nossa atenção para um aspecto essencial para a nossa perseverança para a nossa caminhada que é viver o melhor que o Senhor tem para nós que teu Espírito a Deus possa nos incomodar a não nos conformarmos com o pouco ou com a mediocridade da vida mas que o Senhor desperte em nós fome sede sede vontade de estar ao teu lado e acima de tudo Deus de viver os teus propósitos que o Senhor desperte em nós que o Senhor aguça em nós ó Deus a necessidade de termos relação próxima contigo intimidade de sabermos as coisas ao seu respeito de sabermos daquilo que lhe agrada de sabermos daquilo que lhe entristece mas acima de tudo Deus de identificarmos a tua vontade que é boa agradável e perfeita compreendê-la vivê-la entendê-la a partir daquilo que já foi revelado Pai desperta aquele que dorme desperta aquela que dorme Senhor nos leva a águas profundas ó Deus em nome de Jesus Pai nós queremos experimentar o novo de Deus nós queremos experimentar das tuas promessas mas acima de tudo ó Deus nós temos ações a fazer nós temos atitudes a tomar e que teu Espírito ó Deus nesse momento em nome de Jesus eu te suplico Pai eu rogo que o teu Espírito nos dê essa condição nos dê essa ousadia para romper com o medo para romper com a dúvida para romper Pai com a monotomia espiritual para romper Pai com aquilo que a gente acha que é bom mas que está distante do melhor que o Senhor tem para a nossa vida abre os nossos olhos espirituais ó Deus abre Pai os olhos espirituais do teu povo Pai cria em nós um coração puro renova o nosso espírito ó Deus e faz com que a tua igreja ela avance proclamando ensinando evangelizando mas acima de tudo mantendo sempre a relação com o Senhor a relação marcada não pelas obras mas a relação marcada pelo amor primeiro o amor ao Senhor segundo amor ao próximo elimina esse medo Pai traz segurança ao teu povo que a gente possa de fato experimentar um avivamento no meio do teu povo arrependimentos genuínos conversões transformações famílias sendo restituídas casamentos sendo salvos famílias sendo ó Deus geradas e acima de tudo ó Deus fortalecidas jovens crescendo na sua presença jovens querendo mais do Senhor jovens despertando para uma novidade de vida toca na nossa juventude ó Deus em nome de Jesus aviva Pai o teu povo e que a gente num futuro muito breve a gente possa testemunhar do amor do Senhor a nosso respeito alcança Pai cada casa aqui representada e que no lugar da frieza venha o agir do fogo do teu espírito venha o agir a unção do Senhor e que a gente seja dependente de ti em toda e em qualquer situação em nome de Jesus nós oramos amém e graças a Deus queridos vou chamar o pastor Estevam para terminar mas eu queria que você saísse com essa convicção hoje daqui nada pode impedir de você experimentar o melhor de Deus amém pastor amém